A Secretaria de Saúde faz um alerta sobre a febre maculosa em todo o estado de São Paulo. O alerta, gente, vem depois de um surto da doença em Campinas. Quatro mortes foram confirmadas até agora. Rodolfo Pardini está ao vivo, traz as informações pra gente. Rodolfo, o surto aconteceu em Campinas, mas qual o motivo desse alerta então pra todo o estado de São Paulo? Bom dia pra você. Oi, Jéssica. Bom dia a você e a todos. É uma orientação, na verdade, né? Porque a maioria dos casos de febre maculosa este ano em São Paulo é lá na região de Campinas, porque especificamente numa área de mata. Por que isso acontece? Normalmente, a febre maculosa é transmitida por o carrapato estrela. A gente vai até mostrar aí a diferença desse carrapato com o carrapato comum, que normalmente é um carrapato que fica nos animais, né? Nos pets e tal. Esse carrapato estrela, ele é o responsável por transmitir a doença. E lá em Campinas, onde há maior casos, há maior incidência, houve esse surto da doença. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde alertou as pessoas a evitarem, por exemplo, áreas de mata, áreas de cachoeira. Principalmente porque nesses locais é muito comum encontrar capivaras. Qual a relação da capivara com isso tudo? É que normalmente a capivara é hospedeira do carrapato estrela. E aí, se você está em contato com esse animal silvestre, esse carrapato, por um acaso, chega no seu corpo e pica, aí você corre o risco de ser contaminado pela febre maculosa. A capivara é apenas um hospedeiro, o animal em si não tem nada com isso, tá? Só que o carrapato estrela, ele também pode ser encontrado em cavalos, em alguns casos, em roedores, em ratos. Por isso, esse alerta da Secretaria Estadual de Saúde, para as pessoas evitarem áreas de incidência desses animais silvestres. Se por um acaso, a pessoa precisa estar nesses locais, a orientação é usar roupa com manga comprida, roupa clara, porque daí facilita você enxergar um possível carrapato na sua pele, tá bom? Então, fica esse alerta. Em todo o estado de São Paulo, até agora, 12 casos de febre maculosa já foram confirmadas, 6 pessoas já morreram e outras 2 mortes estão sendo investigadas. Só que calma também, não é motivo para alarde, para pânico geral. A gente, inclusive, tem uma entrevista com o doutor André Pirajá, que é um infectologista lá de Presidente Prudente. Eu liguei para ele, conversei com ele, porque, claro, que a gente acaba ficando assustado, essas notícias acabam surgindo. Não é uma doença nova, é uma doença que já existe. Aumenta mais nesse período entre junho e novembro, porque justamente nesse período existe a reprodução do carrapato estrela. Então, é mais normal a gente ouvir falar sobre febre maculosa, ainda mais depois da repercussão do caso lá do piloto e da namorada dele. Vamos ouvir o médico, ele vai esclarecer alguns aspectos, já já eu volto com mais detalhes. Febre maculosa brasileira, uma doença pouco conhecida da população, mas que precisamos estar atentos aos seus sinais e sintomas. São sinais e sintomas que muito se assemelham a outras doenças, como dengue e leptospirose, onde você vai ter mal-estar, febre, mancha pelas mãos e pelos pés, geralmente ascendentes, vai subindo dos pés, e que se não tratado pode evoluir para forma grave, que pode dar manifestações pulmonares, renais, levando o paciente a óbito. A transmissão se dá através da picada do carrapato estrela, que inocula a bactéria chamada riquetia riquetia. Essa bactéria causa todo esse estrago. O carrapato estrela, ele está muito presente em animais de grandes portes, capivaras, cavalos, mas também pode estar em pequenos roedores, como ratos também. Então é muito importante termos o controle desses vetores. E se você tiver alguma sintomatologia dessa, manchas pela pele, dores pelo corpo, febre, e tiver achado um carrapato na sua pele que te picou, é muito importante você buscar a agenda médica e informar esse fato. Afinal de contas, a transmissão da doença depois da picada do carrapato pode durar entre 2 a 15 dias. É muito importante dizer que o tratamento adequado, feito com antibióticos, na grande maioria das vezes, tem bastante êxito. É, o doutor André Pirajá ainda comentou essa questão da gravidade ou não da doença. Segundo ele, na maioria dos casos, a pessoa pode ter apenas sintomas leves, às vezes não ter sintomas nenhum. Em caso, como ele mesmo explicou aí, se você percebeu manchas na pele, febre alta, mal-estar, você precisa procurar orientação médica o quanto antes, porque essa doença pode ser confundida com a dengue e a leptospirose, por exemplo, que foi exatamente o que aconteceu com aquele casal lá de Campinas. Os sintomas foram muito semelhantes a essas doenças. Então, se você fizer um tratamento imediato, porque existe um antibiótico específico para a febre maculosa, então a incidência de casos graves acaba diminuindo. Então, é importante que você tenha esse cuidado. Se você foi em alguma área de mata, de cachoeira, percebeu algo diferente, um carrapatinho na pele, procure imediatamente o médico, mesmo se você, por um acaso, não apresenta nenhum tipo de sintoma. Então, é importante. Vale lembrar também que na nossa região não há nenhum caso de febre maculosa, apesar de a gente saber que em várias cidades existem capivaras, em Raraçatuba, em Rio Preto. Então, assim, não é para a gente ter um pânico, não. É ter calma, saber orientar direitinho. Se você, por um acaso, visitou essas áreas aí, fique atento, olhe certinho, examine o seu corpo antes para você poder se orientar melhor em qualquer sintoma, procure imediatamente a ajuda médica. É, viu, Jéssica? É, a gente precisa conhecer o nosso corpo, né? Então, qualquer coisa diferente que você começar a sentir, já procure o médico. Como o Rodolfo trouxe para a gente, existe um medicamento aí para combater essa questão da doença. E você tocou num ponto muito importante da capivara. Então, esses locais já têm aí uma certa concentração do animal. Mas o animal não tem nada a ver com isso. Então, não vamos judiar do bichinho. A gente não pode ter o contato, porque, afinal, a capivara, né, Rodolfo, não é um animal doméstico. É bom evitar, mas vamos continuar respeitando os animais, porque a capivara em si, ela serve como hospedeira aí, no caso do carrapato. Mas não é para começar com aquela judiação por conta das capivaras, tá? Não tem nada a ver. Existe essa orientação alerta para a gente manter distância, não frequentar os locais onde elas estão. Esse é o momento, é uma fase, como já aconteceu em outros anos. Vamos só dar esse tempo, esse respiro e tomar bastante cuidado também. Obrigada, viu, Rodolfo? Quer complementar? Pode falar, Rodolfo. Quero sim, só para reforçar um pouco uma informação, porque sim, as pessoas às vezes se perguntam, ah, mas como que é a transmissão além dessa questão do carrapato? É bom e importante ressaltar que é diferente da dengue, por exemplo, porque não existe a transmissão de pessoa para pessoa. A dengue não transmite de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, se eu tenho dengue, o mosquito Aedes aegypti, ele vem e me pica, porque o mosquito Aedes aegypti, ele nasce saudável. Então, se eu tenho dengue, ele vai me picar, ele vai contrair a doença e vai espalhar para outras pessoas. Por isso que existe, sim, quanto mais pessoas com dengue, aumenta o risco de surtos. Com a febre maculosa, não tem nada a ver, porque a transmissão não é feita de pessoa em pessoa, é exclusiva com a picada do carrapato estrela, tá? Tá certo, esclarações importantíssimas. Obrigada, Rodolfo, bom trabalho.